Fala aí minha tropa, minha famíliazinha aqui do YouTube Tô muito feliz, muito alegre, hoje eu consegui pegar calça angelical E vou tá ensinando pra vocês aqui agora como se pega calça angelical Vocês podem ver aí, tô aí felizão aí com minha calcinha angelical Tô alegre, satisfeito, muito feliz mesmo tropinha E agora eu vou ensinar vocês, ó Vou dar umas dicas aqui, espero que ajude vocês a tá pegando Adquirindo essa calça angelical galera Foi as dicas que eu segui, as dicas que eu recomendo pra vocês agora também Porque que eu fiz, fiz o teste, comprovei e deu certo tropa Entendeu? Então não vai ter erro tropa A chance de acertar aqui ó, seriedade é de 99% tropa De dar certo essas dicas que eu vou dar pra vocês aqui agora Então se liga no vídeo aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha pra geral aí E se embora pro vídeo tropa, o negócio é o seguinte Primeiramente, vocês vão sair do jogo Entendeu? Sai do jogo Entrou no jogo, já sai do jogo Reinicia o jogo aí Espera a tela abrir, vocês vão ver aí Vai abrir Novamente aí Galera, sem enrolação, vou tá explicando vocês passo a passo o método que eu usei Falando pra vocês, isso aí é o que eu fiz hoje Eu ganhei essa calça, eu segurei a minha Deve foi 5 e... Agora é 5 e 29 Era 5 e poucos, 5 horas eu acordei cedinho O máximo foi 5 e 10, 5 e 15 mais ou menos Que eu consegui pegar essa calça de helical Então já tô aqui gravando esse videozão pra vocês aqui, pra vocês pegarem Tá vendo ó Abre essa tela aqui no começo aqui Já clica nesse evento aí, tá vendo? Vocês tão vendo aí ó Clica De cara Não espera abrir Abrir o jogo primeiro Fechar os treinos Abre de cara Clica, tá vendo essa setinha do lado aqui Tropa Essa seta do lado aqui ó Vocês vão clicar nela pra vocês ir no web e evento Aí você vai clicar na setinha Vai abrir aqui E vocês Vai, aliás, vai abrir esse evento aqui no No Google Chrome O navegador de vocês, não sei qual que vocês usam E vai vir pra esse evento E aqui galera, vocês vão clicar No de 40 Isso mesmo, tropa Vocês vão clicar no de 40 Não caça clicar no No magia complexo de 240 E nem Usar perto dos destinos Entendeu? Não procura Não faça uma dessas duas coisas Por quê? Porque O giro O magia complexo de 240 E perto dos destinos Que é Que custa 10 aí São para pegar os itens principais Tropinho Itens principais Entendeu? E itens principais Tropa A gente não quer pegar A gente não vai pegar os itens principais Principal no caso Que aqui é o Os samurais zumbificados A causa de ele que é um item secundário E se é um item secundário Você não tem necessidade De ficar gastando 240 diamantes Para pegar Os samurais zumbificados Vai aumentar a sua chance Para pegar ele O samurais zumbificado Tropa Entendeu? Então vocês vão clicar no dia 40 Sempre clica no dia 40 E outra Se vocês puderem Acordar cedo Nesse Nos dias do evento do Angelical Acordem cedo Entre 4 horas da manhã E 6 horas da manhã E outra Girem no primeiro dia Entendeu? Girem no primeiro dia Sempre girem no primeiro dia Não dá essa moleza De querer Girar Em outros dias No primeiro dia Entendeu, galera? Chegou o primeiro dia Ali Girem logo Não Não fica de enrolação E outro detalhe também Não deixa para recarregar diamante No dia do evento No dia do evento Não tem nada De ficar Recarregando diamante No No Primeiro dia Aliás No dia do evento Não Porque que vocês Não vão ganhar Tem que recarregar Antes Faz com eu Eu recarreguei 4 mil diamantes Eu recarreguei mês passado Entendeu? Eu estava com Olha, eu estava até com mais de 4 mil diamantes Na verdade Eu recarreguei mês passado Deixei 4 mil Me tentar pegar calça Outro detalhe Tropinha Cada 1k Que der Que você girou Ali Você clicou ali Não deu Sai do jogo E começa de novo Eu particularmente Eu aconselho até em 500 e 500 diamantes Que você for gastando Você já faz isso Porque que o meu Deu certo assim Tropinha Eu Eu dei 1k Eu saio do jogo E entrei de novo Aí quando eu estava com 2 mil E 600 diamantes Quando eu estava com 4 mil Quando eu estava com 2 mil e 600 diamantes O que que aconteceu Eu fui lá Falecendo Isso tem que estar bugado Que estava saindo muito Airdrop Muito Mesma coisa Repetindo a mesma coisa Da hora Eu fui falecendo Isso tem que estar bugado Saí de novo Com o tal 2 mil e 600 Então na hora que vocês perceberem Eu acho melhor Eu acho que vou dar uma dica melhor Na hora que vocês perceberem Que Que está bugado Tropa Não dá moleza Já sai do jogo E entra de novo Entendeu? Então não dá esse modo E é isso aí galerinha Esse foi o vídeo de hoje Eu quero que vocês compartilhem Para geral Porque eu passei muito tempo Tentando pegar Essa calça gelical E dessa vez Fiz o que é certo Usei as dicas certas Usei essas estratégias aí E deu certo Então Eu consegui pegar Eu quero que vocês compartilhem Para todo mundo Para aquele amigo seu Que está tentando Consegue pegar E tamo junto É nóis tropa Não esqueça de se inscrever no canal Ativa o sininho E salve esse vídeo galera Não esqueça de salvar Valeu Fui